Eu queria só abrir espaço para uma pergunta de quem está nos assistindo, porque estão chegando perguntas aqui, eu vou abrir uma, daqui a pouco a gente continua batendo bola. É a pergunta do professor Roberto Gil Shoa, da PUC do Rio de Janeiro. Ele pergunta das perspectivas dos novos empreendimentos imobiliários. Acho que ele coloca aqui dois elementos para a gente considerar nessa resposta. A ressaca pós-pandemia, acho que a gente já falou um pouco disso, mas ele traz um novo elemento para a nossa conversa, que é a escalada dos juros no Brasil. A gente tem visto o Copom aumentando os juros, mas mesmo que o ano termine com 7,5%, talvez 8% de juros na Selic, a gente não vai chegar a 14% como a gente já teve. Isso pode reduzir a atratividade dos fundos ou vocês não veem como uma questão? Vou jogar para os três, ele dirige a pergunta para o professor, mas... Só diga-se de passagem que o Roberto Gil é uma pessoa que acompanha muito o mercado de fundos bibliários, eu sei exatamente quem é ele. Você está perguntando com propriedade. A provocação dele é super oportuna e de gente que sabe o que está falando antes de mais nada. Mas eu queria só aproveitar e responder uma partezinha dessa pergunta, obviamente depois o Fai e o Baroni vão complementar, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, para um raciocínio um pouco simplista, no que diz respeito à comparação dos fundos imobiliários, ou da concorrência que os juros fazem com os fundos imobiliários, e não só com os fundos imobiliários, como qualquer atividade produtiva no país. Quando você tem um incremento, quando você tem um aumento da taxa de juros, você tira o incentivo à produção. É como viver de renda, é viver de renda no passado. Você botava lá o dinheiro, não precisava se preocupar com nada, vivia 14%, 20% ao ano e o país indo para o buraco. Porque toda a capacidade produtiva vai embora, ou seja, é um grande tiro no pé. Às vezes é uma solução temporária, às vezes é um remédio amargo, que eventualmente deve ser aplicado, imagino que essa seja a diretriz ou o raciocínio do governo, em momentos que aumenta o juro. Mas eu queria dizer o seguinte, respondendo isso de uma forma um pouco simplista, ou sob um ângulo um pouco, talvez até ingênuo, mas quem é que saía vendendo o imóvel porque o juro aumentou? E quando ele vai comprar o imóvel de volta, o que acontece com o preço daquele imóvel? Então, é um movimento especulativo. Quem está vendendo o fundo imobiliário para entrar nos juros, por mais alto que eles estejam, ele vai correr o risco, sim, de na hora que ele quiser voltar para o imóvel, o imóvel não vai ficar lá parado esperando para ver o juro, ele ganhar dinheiro no juro e depois ele vir comprar o imóvel. Quando está aumentando o juro, está aumentando o custo de produção dos imóveis, está aumentando os aluguéis, está aumentando tudo. Então, é uma, eu diria que é uma atitude um pouco precipitada, ou atitude um pouco imatura, de quem sai correndo vendendo imóvel para aplicar no juro. Quando você está vendendo cota de fundo imobiliário, você está vendendo imóvel, para aplicar no momento especulativo dos juros. Tenha certeza que na hora que você quiser vender o seu, sair da sua vida de juros, de renda, para voltar para o imóvel, você fatalmente vai encontrar aquele imóvel. Se ele era bom, se ele estava dentro de um fundo saudável, dentro de uma condição que você pré-analisou, você vai encontrar ele muito mais caro. Então, sempre os juros são um estímulo perverso. Ele sempre tira da economia o dinheiro produtivo. Esse foi o mal que o Brasil sofreu por muitos e muitos anos. Nós vimos recentemente esses juros baixarem a níveis internacionais e nós vimos o que aconteceu com a economia. Um estímulo total à produção. O que aconteceu com o mercado imobiliário residencial com a queda dos juros? Uma verdadeira euforia em termos do comprador podendo comprar, porque hoje a capacidade dele de pagamento está preservada, porque não vai ser corroída pelos juros do financiamento. E você vendo as empresas podendo investir, comprar terreno e desenvolver, porque eles não têm o custo financeiro, o custo dos juros. Então, eu acho que é muito importante a gente passar aqui a mensagem de que os juros são sempre um estímulo perverso ao que quer que seja. Quem vai viver de juros vai sofrer as consequências de a hora que ele quiser voltar para a vida real, para o ativo real, ele vai se deparar com um ganho ilusório, que foi aquele ganho que ele teve na especulação do dinheiro. E aí E aí Obrigado.